Começando mais um vídeo no meu canal e hoje é o último dia que a gente vai estar aqui em Porto de Galinha. Amanhã é cedida e estamos indo embora. Eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho da praia. Abra aqui, amor! Vou botar as vangadinhas para sair. Acho que pelo menos já está acelerado. Eu sou a pessoa que esteja entrando. E agora as vangadinhas vão só sair para ir lá para os torais. Olha aqui um pouquinho. Está gostando? E a água bem transparente. E a água bem transparente. É, 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 é... E o último dia em Porto de Galinhas. Aqui está meu vídeo, dê um like, não esqueça de se inscrever no canal. E a água também, gostosa. Bem transparente. Agora é umas oito horas que vai começar a sair as jangadas. Porto de Galinhas. Agora as jangadinhas vão começar a sair. Está indo lá nas piscinas naturais. Hoje é uma quarta-feira, dia 5 de abril. E está assim, Porto de Galinhas. Bastante barraca já. Nosso hotel fica ali entre as... As palmeiras, só que na rua de trás. Lá no fundo daquele telhado branco, a gente tem uma janelinha meio azul. É onde que é o nosso hotel. A gente está ficando. E é assim que está Porto de Galinhas hoje. Bem acelerado. A gente está ficando. 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 Obrigado. Pudinho. Bola de coca, agora. Obrigado.